Vamos ver? Mano do céu! Hei, amigos! Aqui que fala o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu tô trazendo aqui mais um episódio de Minecraft Hardcore 1.8, a nossa série. E eu queria mostrar aqui pra vocês, galera, um resuminho do que eu fiz em off aqui. Eu terminei aqui o castelo. Por enquanto, terminei as minhas ideias e deixei ele praticamente assim até agora. Ele tá bem alto, bem alto, e agora eu consigo visualizar bastante aqui vários biomas, né? Parece que ali deve ser aquele bioma floresta, o deserto onde eu peguei algumas areias pra fazer vidro. E ali, ó, é meio planado, né? Ali são as montanhosas, se eu não me engano, né? É meio planado ali, né? Aquele bioma. Temos o pântano também, mais floresta e outro pântano ali, né? Fazendo divisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui como tá o castelo. Ó, aqui acabou o vidro, então eu não terminei aqui ainda. Então, mais pra frente eu vou terminar. Por enquanto, eu coloquei só esse daqui que eu tinha. Aqui, ó, a mesa de encantamento eu coloquei aqui no cantinho, né? Porque eu não lembro, acho que eu ia colocar aqui no meio ou aqui assim. Eu coloquei bem no cantinho e já fiz alguns estantes de livro, né? Eu tô fazendo 5 por 5 aqui e vou subir até o terceiro bloco aqui, né? Vai ficar 3 andares de estante de livros. E eu encantei aqui minha espada. Eu utilizei, acho que, 2 levels só do meu XP. E eu consegui deixar ela afiada. Então, ela tá dando muito mais dano agora, né? A picareta, eu tô aqui nessa eficiência 3 aqui, que eu tô bem aí curioso pra saber o que é isso. Mas ela vai gastar 24 de XP. Então, eu vou deixar mais pra frente quando eu tiver bastante estante de livros. Tipo, 20, né? 10 de cada aqui. Não, na verdade vai ser 30. É, porque vai ter 15 aqui. E 15 aqui vai ser 30. Então, completar tudo. Depois a gente faz os encantamentos que vai exigir bastante level, né? Então, deixa eu dormir aqui, porque já tá anoitecendo. E, se vocês perceberam lá em cima, eu não mostrei pra vocês, mas eu vi um cavalo. Ele tá bem naquela direção ali, naquela direção pra lá. E eu tenho bastante couro já. Eu acho que eu tenho ainda couro. Deixa eu ver, ó. Tá bem organizado agora. Eu organizei tudo. Aqui em cima vai ser sempre os minérios. Deixa eu guardar isso aqui. Vai ser todos os minérios que eu encontrar vai ser aqui. Que mais? Aqui embaixo é a minha oficina agora, né? Que sempre foi, mas na verdade era bagunçado. Aqui onde vai ter ferramentas, espadas, armaduras. Tudo que for ferramenta, arma e armadura vai ser nesse baú. Aqui vai ser tudo aquele tipo de comida. Comida, sementes, farinha de osso vai ser aqui. Aqui vai ser aqueles tipos de redstone, lápis azul, outras coisas como porta. Esses acessórios assim que a gente usa de vez em quando, né? Ah, eu tenho 5 couros aqui. Que mais? Aqui vai ser as minhas madeiras, né? Eu tô colocando aí as placas. Por enquanto eu não deixei em todos ainda. Porque eu não decidi os nomes ali. Aqui, ó. Tipos de pedras e terra, né? Então temos aqui várias terras. As nossas pedras que a gente vai conseguindo nas dungeons. Conforme a gente vai cavando. Eu vou colocando ali pra não ficar bagunçado, né? Então, beleza. É basicamente isso que a gente fez aqui na série. Ou tá fazendo já, né? Eu tô fazendo em off pra não ficar perdendo muito tempo também. Tem bastante vaquinha aqui já, né? A mimosa e o Todd aqui deu bastante filhote. E daqui a pouco eu já vou eliminar. Eu tô sempre deixando 4 vaquinhas. Depois que eu acabo com todas, eu deixo 4 vaquinhas no final. E os filhotes, né? Pra crescerem de novo. Então, vou ter que fazer uma chacina aqui. Pra pegar mais cour, amiguinhas. Então, deixa eu só pegar essa cana de açúcar. Pra gente fazer mais papel. Se não me engano, eu tinha papel ou acabou tudo. Eu não sei. Acho que eu tinha acabado com tudo já. Eu tenho que aumentar essa plantação de cana aqui também. Porque tem que aumentar, né? Pra ser mais rápido. Eu acho que eu vou aumentar. Mas pra cá, sim. Deixa eu ver. Eu preciso de mais areia, na verdade. Então, não vai dar pra mim fazer isso agora. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer uns papéis. Pera aí. Deixa eu pegar aqui assim todo. Beleza. 24 papéis. Agora, a gente vai precisar de couro. Eu tenho 5. Mas eu queria fazer uma cela. Eu esqueci como que faz a cela. Eu esqueci como que faz a cela agora. Mas, no futuro a gente faz. A gente pega o cavalo lá. Então, hoje a gente só vai aí fazer um... Pegar um pouco de areia. Deixa eu até pegar a pá aqui, ó. Pegar um pouco de areia. É areia mesmo. Areia, areia. Exatamente. Estou confundido com terra. Então, vamos ver o que mais aqui. Tem mais couro por aqui. Não. Está de boas. Ah, eu tenho um livro aqui. Então, beleza. Tenho 3 papéis. Madeira. A gente vai precisar pra fazer mais estande de livros. Então, beleza. Vamos pegar aqui, então. Vamos subir aqui. Beleza. Vamos colocar aqui assim, ó. E aqui. Deu pra fazer 10. Não, 5 na verdade, né? Então, a gente vai colocar aqui assim. Vai dar pra fazer só 3. Eita, prelo. Por que eu usei tudo? Espera aí. Vamos colocar assim. 2. 3. Beleza. Deu pra fazer 3. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Vai faltar ainda 2 pra completar uma fileira ali, ó. Vai faltar 1, 2, 3. Não, aqui tem 4. Por que que tem 4 aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, então eu fiz com 4. Achei que era com 5 que eu tinha feito. Mas tá bom o 4, tá? Pô, eu achei que tinha 5. Eu tava meio confuso. É porque eu esqueci que eu tirei aquele ali do cantinho. Então, vamos ver agora. Aumentou pra que level? Aumentou pra level 30. Eficiência, 4. Então, o negócio tá aumentando. E eu não sei se eu faço encantamento já no level 30. Eu tô em dúvida. Eu tô no level 38. Eu posso arriscar. Depois eu vou ter que pegar muito XP. Então, vai demorar bastante pra pegar XP depois. Então, eu não sei agora se eu vou arriscar. Vou arriscar. É, vou tentar a sorte. Porque eu não posso ficar também enchendo de stand de livro. Eu não tenho muito XP. Então, vamos lá. Vamos arriscar. Vamos ver. Galera, todo mundo aí torcendo pra que venha uma coisa muito boa. Ó, quando tem 3 pontinhos é porque pode vir mais do que uma coisa, né? Pelo que a galera falou e pelo que eu vi nos vídeos aí. Então, vamos lá. Tem eficiência, eficiência e inquebrável. Vamos lá. Level 30. O que será que veio? Veio só eficiência. Veio só eficiência. Então, pô, a gente não teve muita sorte, né? Ah, mas isso estranho. Não era level 30? Não era level 30? Ah lá, tipo, não tá 30 ali? Ou é 30 lápis azul? Não, 30 lápis azul ele não é. Eu não tô entendendo. Ah, entendi, pô. Eu entendi. Eu estou confundindo as coisas, galera. Na verdade, eu vou perder 3 levels aqui. Agora que eu percebi isso. Do canto esquerdo temos os levels. E do lado direito é o level que você precisa pra fazer o encantamento. Ah, então é isso. Então, pô, eu achei que... Opa, fortuna. Boa, boa. Mahoi. Fortuna 1. Fortuna muito pouco, né? Eu preciso de mais fortuna. Fortuna 3. Mahoi. Fortuna 3. Aí, beleza. Temos as picaretas mais tops aqui. E agora que eu entendi. Me desculpe, eu ainda tô aprendendo 1.8. Eu tô aqui pegando sem muito spoiler pra fazer aí uma série legal pra vocês. Então, a gente tá descobrindo juntos, talvez. Ou tô descobrindo sozinho. Vocês já devem descobrir muito mais do que eu aí. Mas, beleza. Conseguimos fazer duas picaretas aí que eu estava desejando muito. Deixa eu guardar esse trigo aqui. E vamos descer lá pra pegar aqueles diamantes. Porque agora eu peguei fortuna, né? Fortuna 3 com a picareta de ferro. Ele tá bem... Olha lá, ó. Inquebrável. Eficiência 4. Fortuna 1. E a minha picareta de diamante tá com eficiência 4 também. Então, ela não teve tanta sorte. Então, muito legal esse negócio de encantamento aqui do 1.8. Tá muito melhor, na minha opinião. E eu achei muito legal. Eu tive bastante sorte aí na picareta de ferro. Infelizmente, na de diamante não. Mas, beleza. A gente vai lá ver quantos diamantes a gente consegue pegar agora. Se eu não me engano... Opa. Opa. Vem cá. Meu, parece que tá cheio de monstro aqui. Então, tá perigoso. Vamos tomar cuidado aqui. E vamos lá. Vamos seguir rumo. Opa, olha o Creeper. Tá realmente perigoso. Tá realmente perigoso. Nossa. E ele tá bem resistente. Por quê? Ele resistiu aí a dois ataques da minha espada, né? Então, na minha opinião, tá bem resistente. Então, vamos tomar bastante cuidado. Por quê? Eu não sei, né, galera? Ó, eu não vou pegar esse diamante ainda. Eu vou pegar aquele outro lá embaixo, lá. Porque, se eu não me engano, acho que só tinha... Não, não. Não é aqui, não. É do outro lado ali. Tinha dois, né? Então, eu vou pegar aqueles dois só pra fazer um teste. Pra ver que eu não tenho certeza se é fortuna que dá mais diamante. Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Mano do céu! Deu quatro diamantes. Nossa senhora, que delícia, cara. Que delícia. Quatro diamantes. Quatro diamantes, mano. Não, não. Tá chovendo diamante agora. Será que a gente vai conseguir, pelo menos, pegar uma quantidade pra fazer armadura? Vamos ver. Eu vou olhar e inventar agora aí. Dezesseis diamantes. Mano, dezesseis diamantes. É muito diamante. Pra quem tinha só seis, eu peguei mais dez, né? Então, tipo, de seis eu peguei dez. Mano, mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, meu, eu tô feliz por isso. Consegui bastante diamante. Dezesseis. E a gente tá perto aí de conseguir, né? Fazer a nossa armadura completa de diamante. Então, eu tô sem nenhuma tocha agora. Então, eu não vou... Eu vi barulho de flecha. Eu não vou ainda me preocupar em andar por ali. Deixa eu pegar um pouco de carvão também. Porque eu tô sem. Então, vamos aproveitar essa picareta aqui, que ela tá muito B10, né? Ela tá inquebrável também. Então, a gente vai guardar ela, porque... Vamos usar essa daqui. Essa daqui, ela tá com Fortuna 1. Então, vamos utilizar ela. Ela pode ser aí que... Que pegue também, ó lá. Vamos ver. Eu não sei quantos carvões tá caindo, né? Mas eu peguei 47. Meu Deus. Vai dar pra fazer bastante tocha agora. Não vai ter problema, né? Eu não tava encontrando muito, porque eu tava fazendo construção da casa. Então, eu não tava pegando muito, né? E vamos ver aqui. Vamos ver aqui quantos ferros a gente pega. Com a Fortuna 1. É. Acho que nem pegou mais nada além... Mano, eu tô ficando com fome. E eu não percebi isso. Eu não vi com comida. Ah, não. Eu vi com comida. Eu tô me preocupando à toa também, né? Muita... Muita preocupação. Acho que eu não seria tão burro assim também, né? Eu nunca sabe também. Então, beleza. Vamos lá. Vamos pegar esse carvãozinho aqui também. Até que tá caindo bastante, né? Dois. Um. É. Tá bom. Eu vou usar bastante carvão, então... Tá sendo bem útil. Eu tive que usar bastante carvão, né? Pra gente... É... Deixar a pedra sólida pra gente fazer o tijolo de bloco, né? O tijolo de bloco, não. O tijolo de pedra. Pra fazer a construção da casa. Então, eu acabei perdendo a maioria do carvão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. É... Eu preciso pegar um pouco de... De... De areia que eu tinha falado e não peguei ainda. Mas eu tô feliz. Porque eu peguei o diamante. Que era pra pegar. É... Consegui 16. Então, agora eu tô com 18, né? O total. Acho que eu vou precisar de 24... 26. Pra fazer a armadura completa. Não. Deixa eu ver. Hum... Ah. Eu vou ter que fazer a conta. Eu vou ter que fazer a conta pra ver se dá pra fazer, né? Então, vamos ver, ó. Temos aqui... Cadê meu... Ah, meu diamante tá lá em cima. Então, vamos ver aqui o que a gente pode guardar aqui. Ah... Eu tinha... Eu tinha... Pô. Eu tinha madeira aqui e nem tinha percebido, né? Mas, beleza. Beleza. A gente... A gente vai ter que sair mesmo pra pegar aquela areia logo que eu não peguei ainda. Eu tô enrolando. Ah... Se eu não pegar, eu vou ficar enrolando também. Deixa eu ver. O que eu guardei errado aqui? Acho que nada, né? Só isso. É... Vamos subir, então. Vamos ver aí se dá pra fazer pelo menos alguma coisa aí de diamante, né? Armadura. Vamos ver, ó. Uma, né? No caso, dá pra fazer o peitoral e a calça. Mas eu não vou fazer isso ainda, por quê? Provavelmente eu precise pra fazer outra picareta, né? Então, eu não vou usar agora pra não gastar. Então, quem sabe no futuro aí eu não utilize pra fazer mais picaretas. Ou quem sabe outra coisa, né? Mais útil. Vamos guardando. Vamos deixar guardado aí. É... Eu não vou me preocupar com isso agora. Porque... A gente já conseguiu bastante diamante. Então... A gente já tem aí uma picareta muito boa que vai ajudar a gente. E eu quero ver se... Eu queria fazer uma páia também. Eu queria encantar uma pá. Pra deixar ela... Sei lá. Deixar uma páia encantada, né? Porque agora a gente tem um negócio de encantamento. A gente vai fazer os encantamentos, né? Não... Eu não deixei o negócio parado lá pra... Vamos ver. Eu vou fazer só um aqui. Aí eu vou encantar ela lá. Vamos ver. Beleza. Espera aí. Rapidinho. Que eu tô com... Aqui. Vamos guardar essas folhas. Isso aqui. Que mais? Vamos guardar o carvão aqui também, né? Vou deixar o carvão ali dentro. Apesar que era pra me deixar aqui em cima, né? Mas não precisa ser tão perfeitinho. Vamos dar uma dormida de novo. E a gente vai encantar, né? Nossa pá. E a gente vai lá pegar um pouquinho lá da nossa reia. A reia. Fazer uns vidros e terminar a nossa casa aqui. A parte básica da casa, né? Cadê? Vou colocar aqui. Ah! Eu peguei lápis azul, mano. Vou colocar aqui. Eu vou utilizar logo esse daqui, mano. Eficiência, mano. O bagulho vai encostar e vai dar um tapinha e já vai pegar a areia, né? Se eu não me engano é isso, né? Eficiência é pra isso. Pra... Aumenta a velocidade de pegar os minérios ou o que você for precisar, né? Porque eu percebi que essa picareta aqui, ela tá pegando mais rápido do que tem a Fortuna 1. Então, muito interessante isso. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui assim, ó. Vamos quebrar isso aqui. Olha lá, ó. Ele tá quebrando muito mais rápido, né? Aí vamos ver a outra aqui que só tem Fortuna, ó. Tá vendo? Olá, amiguinha! Você colocou a carinha aí. Ovelhinha. Vai pra lá. Vai pra lá. Então, beleza. Vamos fazer aí uma caminhada. Olha só, mano. Meu castelo dá pra ver de longe. É você que eu quero pegar, viu, amigo? Gostei muito de você. Marrom. Aí tem aqui uma pele mais escura com esse seu cabelo assim, ó. Essa... Como que é? Grisalho? Não. Opa! Esse zumbi aqui. Não sei. Só sei que ele tem a parte ali dourada. Então, eu achei ele muito bonito. Aquele ali é meio estranho. Aquele ali é bonito também, mas aquele ali é mais top, meu. Aquele ali é o alazão. Aquele... Nossa, mano. Você é muito doido também. Não, vou querer você. Mas mais pra frente, né? Mais pra frente. Eu preciso, acho que, dar maçã pra ele, né? Olha, tinha uma caveira morta aqui. Eu preciso dar maçã pra ele, se eu não me engano, né? Então, ou é maçã ou é cenoura. Agora, eu não lembro muito bem, não. Mas vamos ver o que nós temos aqui. Eu queria também, galera. Olha, o mais ali do... Como posso dizer? Cana. Eu peguei a cana bem ali, assim, ó. Bem onde tava ali. Então, eu queria... Sabe o que, galera? Eu queria encontrar abóbora. Olha, o negócio só encosta, mano. Olha que delícia, velho. Mano, encantamento é a melhor coisa que fizeram no Minecraft. Sério, olha só que adianto. Olha, olha. Pena que ele tá bom. Tá, ele tem essa eficiência legal. Mas, infelizmente, ele não tem... Como posso dizer? Ele não é inquebrável, né? No caso, ele tá sendo mais rápido, mas seria a mesma quantidade de eu estar pegando lento. Então, por isso que ele tá quebrando mais rápido, né? Infelizmente. Mas, beleza. Vamos deixar ele guardadinho ali. Não vamos gastar ele todo. Acho que já tem bastante, né? Três packs já tá ótimo. A gente vai deixar lá fazendo vidro, enquanto a gente faz uma outra exploração lá na caverna, né? Eu queria encantar minha armadura também, só que eu quero fazer o encantamento da armadura mais pra frente. Porque eu não quero gastar todo o meu XP também, porque eu tô ali com 27 agora. E mais pra frente eu faço mais esses encantamentos na armadura, né? Eu faço no diamante. Nossa, fiquei com fome também, hein? Caramba. Nossa. Essa carne aqui tava com... Tava com whey, não é possível. Acho que tava com whey essa carne. Então, beleza, galera. Vamos lá. Vamos dar uma exploradinha. Vamos deixar aqui nossos vidros sendo feitos. Vem cá. Opa, acabou o carvão ali, hein? Acabou o carvão. Vamos pegar um pouco mais de carvão aqui. Desce aqui, amigo. Beleza. Eu não sei o que eu vou fazer com essa picareta de diamante agora. Ela tem eficiência. Ela seria boa pra pegar obsidian. Não sei, né? Quem sabe a gente no futuro não faça o que o nosso castelo tenha obsidias também. Não sei, né? Quem sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Por que eu peguei lápis azul, mano? Eu tô... Mano, o que tá acontecendo, Godenote? Você tá ficando doido, mano? Não é possível. Acho que eu tô ficando doido. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui assim, beleza. Vamos dividir, deixar bastante carvão ali. Aí, ó. Deixar aqui, tipo, 17. Por quê? Eu vou ter que fazer mais tocha também, né? A vida não é só ostentar assim, não. E sair gastando. Então, beleza. Beleza, beleza. Vou guardar esse ovo aqui. Quem sabe não saia uma galinha dali. E eu vou precisar de umas galinhas no futuro. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou precisar aqui de mais sticks. Vamos pegar aqui assim, ó. Fazer logo 12. Nossa, vai ser muito stick. Vamos pegar aqui assim, ó. Fazer tudo isso de tocha. Pra não faltar tocha na nossa exploração. Porque acho que eu não vou sair tão cedo de lá. Beleza. Vamos guardar esse outro aqui. E acho que já dá pra ir, né? Já dá pra se preparar lá pra ir pra caverna. Voltar lá e explorar, né? Então, beleza. Vamos colocar isso aqui assim. Então... Não, não vou guardar aqui, né? Senão vira bagunça. Então, vamos lá. Vamos descer lá na caverna. Vamos fazer uma exploração. Mais explorações. Eu preciso pegar aqui também o nosso balde de água. Infelizmente, eu gastei ele. Mas, será que tem lá em cima? Não, eu vou pegar aqui também. Tem que estar bem preparado, né? Tem que estar bem preparado. Então, quando eu estiver bem preparado aqui. Deixa eu ver. Eu pego ele aqui, ó. Tem água infinita, é isso? Tem água infinita aqui? Ah, tem água infinita. Então, vamos lá. Agora a gente está bem equipado. Com armadura de boas. Encantado. Tanto em picareta, quanto em arma. Porque nossa espada já está encantada, né? E coafiada. Então, ela está dando mais dano. Agora a gente precisa fazer uma exploração em geral aí. Para procurar mais diamante. Porque eu quero... Eu quero, mano. Essa picareta está uma delícia de encanto. Pena que eu queria que acontecesse isso na minha picareta de diamante, né? Mas vamos lá. Vamos passar aqui nosso corredor. Para chegar na nossa caverninha. E... Beleza. Chegamos aqui. Chegamos aqui. E agora... Vamos naquela direção... Vamos dar uma clareada aqui. Para evitar respawn de monstros, né? Vamos jogar ali. Beleza. Tinha água aqui, né? Mas eu não tinha certeza que teria água aqui. Agora vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Opa! E aí, amigona? E aí, amigona? Você veio de onde? Eu quero saber de onde você... Eita, pirula. Está dando respawn bastante monstros aqui, pô. Eu quero saber de onde está vindo tanto monstros assim, né? Eu quero saber quem é aqui, lanza. Deixa eu pegar aqui. Aí, beleza. Aí. Vamos lá. Fazer uma exploração mais a fundo aqui. Opa! Ali parece ser um lugar bem interessante. Pena que eu não trouxe bloco. Vamos pegar a terra aqui. É... Aqui. Aí. Colocar aqui. Opa! Ah... E teve um cara que comentou o seguinte. Ele falou que... Meu santo Cristo. Não, ele não falou isso. Mas ele falou o seguinte. Ele falou que não teria como fazer aquele muro de andecido polido. Tudo aquilo. Não teria como encontrar tudo aquilo. Porque eu estava usando o hack. Andecido polido. Andecido, né? É isso aqui. Andecido é mais fácil. É praticamente fácil. Igual contra pedra. Não é difícil contra. Então, não tem o porquê. Eu fiquei, acho que, uns três episódios pegando. Falando pra vocês. Fazendo. Não tem o porquê. Não sei nem se dá pra usar hack no Minecraft 1.8. Ou no Minecraft. Eu sei que tem no Skyward. Isso, com certeza. Eu sei que dá pra usar hack. Mas foi um comentário meio desnecessário, na minha opinião. Eu acho que queria criar intriga. Mas pense bem. Pense bem antes de comentar alguma coisa assim. Porque é só você jogar que você vai ver que Andecido é muito fácil de pegar. E fazer um muro de Andecido é mais fácil ainda, né? Porque polida é só você colocar lá que você não vai ter perda. Você vai pegar a mesma quantidade do que você fez ali de bloco. Então, não tem o que usar hack em Andecido. Então, se você for jogar aí, observe antes de comentar, né? Então, deixa eu pegar mais um pouco de carvão aqui. Porque vocês estão vendo lá como que é a produção, né? De vidro, de minérios, de tudo. Essas coisas estão sendo processadas com carvão. Então, eu estou ficando sem carvão, né? Então, vamos lá. Vamos pegar mais um pouquinho aqui. Vamos ver. 18. Parece que com essa picareta, a gente pega 2, no máximo. Na fortuna. Fortuna 1, né? Eu acho que na outra, a gente é capaz de pegar uns 4, no máximo. Ou 5, sei lá. Eu vi que eu peguei 4 diamantes com a picareta. Opa! E aí, amigão? Nossa senhora! Lápis azul é que veio que nem água, né? Com essa picareta. Então, a outra picareta, eu vi que peguei bastante diamante, né? Com a fortuna 3. Então, beleza. Vou pegar aqui. Mano, vamos pegar com isso daqui? Olha aí, só encosta, né? Só... Parece que eu estou pegando areia. Headstone? Não vou ficar pegando headstone, não. Porque eu não estou pensando em nada aí no que fazer. E... Pera aí. Eu sinto que por aqui deve ter mais diamante. E seria bem interessante, né? Seria bem interessante a gente encontrar diamante. Encontramos ouro aqui. E eu tenho que fazer também, né? Os estandes... Cadê minha água? Ah, tá. Eu tenho que fazer os estandes de armadura, né? Que é bem facinho de fazer. Eu pesquisei. E achei que é bem fácil fazer aí, né? Então, eu vou fazer nesse episódio também. Pra depois a gente fazer as armaduras aí que a gente tem de... De... Ouro. A gente tem bastante ouro. Temos também bastante ferro. Eu quero fazer de couro. Eu quero fazer todas as armaduras. Todas as armaduras possíveis, né? Diamante. Deixa eu pegar isso aqui que eu vou precisar também. Vou pegar cá. Vamos ver. Veio quantos. Veio seis. Legal. O que mais? Vamos tirar a lava aqui. Então, eu vou querer fazer todas essas armaduras, né? Mas eu vou precisar de couro, né? Essas coisas aí. Matar a vaquinha, tadinha. Matar lá os filhotes da mimosa e do Todd. Então, nossa. Tá escuro pra caramba aqui. Mas, beleza. Acho que essa caverna aqui já deu o que tinha que dar de... De minérios, de diamante, né? Eu acho que eu já explodirei bastante. Eu queria muito ter a sorte de encontrar... Sabe o que, galera? Uma mina. Mina abandonada. Eu queria encontrar uma mina abandonada. Ou até mesmo um mob spawner. Qualquer coisa. Só um mob spawner. É só pra mim falar... Pô, encontrei um mob spawner. Mas tá difícil pra caramba nessa área aqui, viu? Tá difícil pra caramba. Eu vou ter que, acho que, cavar de novo em linha reta. Até encontrar alguma coisa. Mas tá muito difícil. Então, vamos dar uma exploradinha a mais aqui também. Eu acho que tá ficando... Já tá acabando aí, ó. Olha só o que eu fiz aqui, mano. Que top. Eu vou tirar tudo assim. Olha lá. Boa, Godenot. Eu sei que você já sabia eu fazer isso. Com certeza. Dá pra tirar água assim também. É antigo isso aqui já, né? Já é antiga essa tática. Mais antigo que... Sei lá. Então, beleza. Por aqui já deu limite. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar lá pro castelo. E já volto com vocês, beleza? Então, já volto. Beleza, galera. Cheguei aqui, então. Eu vou pegar aqui alguns tijolos que eu já tinha feito aqui, ó. Laje de pedra, na verdade. Que é só você pegar a pedra normal, a stone. E colocar embaixo que você consegue fazer ela. Agora eu preciso lembrar como que eu vou fazer isso. Acho que é assim, ó. Eu acho que é assim, será? Não, peraí. Eu preciso lembrar agora. Será que é assim? Não. Aí, é assim. Beleza. Então, eu vou fazer uma, duas, três. De couro. A de couro, a de ferro, a de ouro, a de diamante. Acho que só, né? Deixa eu ver. Por enquanto, só deu pra fazer três. Eu vou fazer essas três aqui, que são as principais, né? A de ferro, a de... Não, eu guardei ele, por quê? A de ferro, a de ouro e a de diamante. São as principais. Como eu não tenho diamante ainda pra fazer, eu só vou deixar guardado aqui. Pra futuramente a gente colocar ele lá, né? Depois eu faço uma de couro também. Quando eu fizer armadura de couro, eu faço outro suporte de armadura aqui. Então, vamos guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Isso aqui, tudo bem bonitinho aqui. Aí, beleza. Legal. Aí. Deixa sempre organizado, né? E vamos colocar esses minérios aqui que a gente pegou. Pra ser extraído, né? Ó, a gente tá quase acabando aqui já. Vamos esperar. Vamos esperar, porque daí a gente já coloca aqui também. Isso aqui vai acabar primeiro. Então, beleza. Vamos colocar mais carvão aqui. Colocar esse daqui. Beleza. Isso daqui. Aí a gente vai terminar lá em cima. Já tá de noite? Nossa, tá passando a noite. A gente vai dormir pela terceira vez agora. Pra não dar spawn de monstros aqui e matar nossos villagers. E vamos lá. Vamos lá. Aí, beleza. Agora a gente... Ah, eu deixei já lá. Então, vou só colocar os vidros lá em cima. E beleza. A gente rendeu bastante coisa hoje nesse episódio, né? Teve bastante coisa. A gente conseguiu pegar os diamantes, né? Então, eu adiantei bastante aí a série. Não muito, né? Não vou adiantar muito em off também, porque perde a graça. Eu quero que vocês acompanhem tudo. Vão dando as dicas pra mim. Vão falando aí tudo que vocês querem que apareça na série, que eu faça na série. Porque isso fica mais legal. Teve um comentário que eu li assim. Ele falou o seguinte, né? Pra mim, pegar porquinho, né? Fazer um negócio de porquinho também. Selecionar os nomes deles. E galinha, ovelha, né? Deixar uma fazendinha mesmo. Mas, por enquanto, né? Eu só tenho uma ovelha aqui dentro. Eu preciso encontrar elas. Atrair elas pra vila. Pra vila, eu acho que eu só tenho uma. Então, isso vai ser mais pro futuro aí. Se eu encontrar elas. Mas o bom é que a gente já tem um ponto aqui. Pra gente conseguir ver, ó. A gente consegue ver a área. Tem outro porco ali. Tem um porco ali. Outro porco. Olha lá. Tem um porco ali. E outro lá. Então, eu teria que atrair eles primeiro pra vila. Pra depois fazer um cercadinho pra eles. Então, eu vou fazer isso em off. Os cercadinhos. Vou deixar o porco. Dois porcos num cercado. Se eu encontrar outra ovelha. Eu vou deixar no cercado também. E duas galinhas. Aí, eu vou deixar que vocês selecionem os nomes. Pra gente colocar depois no outro episódio. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Olha aí. Tá ficando bonito pra caramba. Aquela parte de cima ali. Eu quero fazer com ouro. É como se fosse uma coroa, né? O castelo e a coroa em cima. Então, muito obrigado a todos que assistiram, galera. Se você gostou, deixa um like. Se gostou, ainda mais, deixa o favorito. Não esqueça de curtir a fanpage. E me seguir no Twitter. Pra você ficar atento a todas as novidades do canal. Agradeço muito por você ter assistido. Espero que tenha gostado. Um abraço. Até a próxima. E falou!